Olha, terminaram as obras de trânsito na Avenida Pedro Ludovico, no Parque Oeste Industrial. Vamos pra lá conversar com a Patrícia Piazza, pra saber o que os motoristas estão achando, comerciantes, moradores aí da região em geral, hein, Pathy? Aprovaram? Manu, a conclusão total foi há duas semanas e a gente traz agora esse balanço, né, da conclusão das obras. A gente tá aqui no cruzamento da Avenida Pedro Ludovico, que dá acesso ali a BR-060, sentido Rio Verde, e a Rua Magnolia. Olha, eu vou pedir pro Carla mostrar, porque olha só, aqui sempre foi um fluxo muito intenso, principalmente de veículos pesados, o pessoal de casa que tem o costume de passar por aqui, que assistia os nossos jornais, vai se lembrar que era uma rotatória bastante já estrangulada, um horário desse do dia realmente ficava tudo travado e agora foram instalados semáforos, não só neste cruzamento, mas também em outros dois. Estou aqui com o secretário executivo da Secretaria de Mobilidade de Goiânia, Ciro Meirelles. Secretário, qual o balanço que o senhor faz dessa mudança, no geral, tem agradado a população? Conta pra gente. Bom dia, Patrícia, bom dia, Manuela, a todos os telespectadores da TV Record, satisfação estar com vocês mais uma vez. Então, Patrícia, hoje é positivo, fizemos todo o estudo técnico, tivemos convicção técnica, que os nossos engenheiros acertou mais uma obra pra cidade de Goiânia, qual o prefeito entrega aí agora, uma obra, o qual nós tínhamos rotatórias, que tinham um número de acidentes muito grandes aqui na região, muitas colisões, muitas ocorrências. Então, retiramos essas rotatórias, promovemos em uma fluidez melhor, um ordenamento melhor. Então, assim, destravou bem, a cidade ganha mais essa obra positiva aí pra cidade. Algumas ruas também ganharam sentido único, por exemplo, a Magnólica e Cruz, aqui, a Avenida Pedro Ludovico, antes era duas mãos, agora apenas sentido único, sentido único, perdão. Quantas ruas tiveram esse tipo de intervenção também, quais são? Aqui, em especial, nós tivemos 10 ruas que nós alteramos de sentido duplo pra sentido único. Por que isso? Porque as pessoas que faziam, que utilizam a Avenida Pedro Ludovico pra fazer as suas conversões à esquerda, que eles faziam com a rotatória, não faz mais. Então, eles precisam fazer um loop de quadra, pensando nesse pessoal que faziam um loop de quadra, nós colocamos sentido único para que fique uma caixa mais larga, promovendo uma fluidez melhor, um ordenamento melhor, respeitando o estacionamento em questão de moradores, questão de comércio. A Avenida Pedro Ludovico agora recebeu também a questão das faixas de pedestres, dando vez aí para os mais frágeis, que não tinha. Então, tudo isso com a obra executada agora pra população. Nós ouvimos alguns moradores de prédios aqui da Rua Magnolia que reclamam que agora precisam dar uma volta muito maior pra se chegar até a moradia deles. Comerciantes também contando que perderam um fluxo maior de clientes. Sobre isso, o que o senhor tem a dizer? Infelizmente, quando nós tratamos de trânsito, promover fluidez, modernidade, toda mudança, ela traz aí essa questão de desagrado a alguns. A questão de moradores, ele, tanto pra chegar quanto pra sair da sua casa, às vezes ele tem que fazer esse loop de quadra. Mas entender que é pela coletividade, que é pela melhoria do trânsito da cidade, cidade essa, que essa região recebe mais de 70 mil veículos dia. Então, assim, destravou. Os condutores gastavam 20 minutos pra fazer essa travessia. Hoje ele faz com menos de 5 minutos. Então, essa é a determinação que o nosso prefeito Rogério tem nos dado, justamente pra levar melhoria pra população, para o cidadão goianiense. O número de acidentes também reduziu? Reduziu a zero. Hoje nós estamos em caráter informativo, educativo, há duas semanas, e nós não temos nenhuma ocorrência de acidentes aqui nesses cruzamentos. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Eu não sei se o pessoal de casa conseguiu ver, mas repare-se fazendo um gatinho aqui atrás, né? Então, a gente pede também a colaboração da população, mano. Muitas vezes acidentes acontecem, quase sempre acontecem, por conta da irresponsabilidade. Nós temos semáforos agora que precisam ser respeitados. Todo mundo sabe ali, né? A cor verde é a hora que você passa, a cor vermelha é pra parar. Então, o respeito do motorista também é fundamental. Tô falando isso porque agora há pouco o morador me chamou dizendo que tiveram algumas batidas nesses semáforos, né? E eu perguntei o motivo e possivelmente trata-se aí da falta de respeito do condutor, do motorista. Tá tudo muito bem sinalizado, então cada um precisa fazer a sua parte. Agora funciona assim, né? Essa avenida Pedro Lodovico, semaforizada e não mais com os cruzamentos. Três cruzamentos foram retirados pra dar maior fluidez ao trânsito, que é bastante pesado aqui nessa região, Manu. Obrigada, Pathy, pelas informações. Obrigada, Alciro, pela participação aqui com a gente. Ó, e aí por falar em trânsito, deixa eu mostrar pra vocês aqui um motoqueiro fazendo gato? Deixa eu ver, na hora que ele tava dando entrevista, na hora que o Ciro tava... Gente, o povo é abusado demais. Olha lá, olha lá, o motoqueiro fazendo o gato. Tá, é aquele ali da pista do meio, não é? Cadê? Onde é que ele vai sair ali? Lá atrás, olha lá, vai vendo, vai vendo. O cidadão vem na pista do meio e vira lá à direita. Ou seja, não pode, gente, porque o da pista de cá, o semáforo tava aberto pra isso. Nem com o pessoal da SMM lá, porque provavelmente tem uma viatura, provavelmente tem algum agente ali junto, né? Os famosos amarelinhos. Aí depois reclamam da indústria da multa, mas a galera não perdoa também, né, minha gente? Pelo amor de Deus, é um gato atrás do outro. Pelo amor de Deus, é um gato atrás do outro.